Estou aqui na Avenida Vovó Carolina com a Estrada do Palanque Está vendo esse bloco aqui? O Boulos, a equipe do Boulos tirou fora porque eu fiz um vídeo da Upa São Mateus Tudo bem, a gente dá um jeito, só para constar, tá? Agora eu vou te mostrar aqui, a Estrada do Palanque Olha só, asfaltada, falta só sinalizar Isso quem está fazendo é o prefeito Ricardo Nunes Não estou aqui pedindo nada para ele, só estou mostrando o que esse prefeito está fazendo Estrada do Palanque Quanto ao Boulos, cara, libera, libera o meu blog Eu não falo mal, eu nem uso o seu nome, estou construindo a partir de hoje E não estou fazendo campeão para ninguém, estou apenas mostrando a realidade e a verdade Está aí, Estrada do Palanque Dê um like nesse vídeo Juntos, a nós